Levanta a mão direita e jura pra mim que vou cantar Ok? Estão preparados então? Salão da Vista! É esse! É esse! É esse! Pera, uva, maçã, salada mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, salada mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Tira das mãos, uva, tal, atrás Maçã, beijos, um rosto e salada mista Um beijinho sem um na boca Na boca, beijar, 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 beijar Essa brincadeira só não brinca quem não quer De olho fechado não dá pra saber quem é Quem tá de paquete e quem vergonha de dizer Aproveita e tenta só te fazer Unidunite, 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 salamei minguei Sem querer, querendo escolhi você Agora eu pergunto e você responde Quem é quem gosta Esse! 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 Pera, uva, maçã, salada mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, salada mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, uva, maçã Mas não beijo no rosto e salada mista Peixinho sem um na boca Na boca! Beija, beijar, beijar, beijar Essa brincadeira só não brinca quem não quer De olho fechado não dá pra saber quem é Pinta de patria e tem vergonha de dizer Aproveita e tenta só te fazer Unidunite, unidunite, salamei minguei Sem querer, querendo escolhi você Unidunite, salamei minguei Sem querer, querendo escolhe você Unidunité, salame de ver Sem querer, querendo escolhe você Unidunité, salame de ver Sem querer, querendo escolhe você